Gente, começando mais um novo vídeo de Ni No Kuni apresentado por mim Tropical Angel Desde já que você deixou o like e aperta o botão de inscrição para mais detonado Bom, nós temos três errantes para fazer Vamos começar por isso daqui Bom, esse é o nome de Ruche Trench Ruche Trench, eu acho que é o que se passa Vamos procurar isso por aqui Ah, temos um local já, a melhor chave Eu acho que é um local já Boa 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 Recompensa Boa Gente, obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo